E ele tem tração integral, quatro rodas. Deu um trabalhão para a gente por causa das faltas de peças no câmbio, né? E agora nós vamos fazer o resto da mecânica dele. Nós vamos fazer a parte de suspensão, troca de correias, troca de óleo no motor, revisão elétrica, enfim, um monte de coisinhas para sair no nosso padrão. É isso aí, gente. Mais um dia de trabalho, Sociedade Automotiva, Oficina do Isaac. Tamo junto com essas nossas raízes.